Fala galera, começando mais um vídeo do meu canal, em população o bagulho ficou sem nicho pra mim. Acabei de chegar em casa, deixa eu ver o que horas são, o que horas são aqui. Vou dar uma olhada aqui, são mais ou menos, umas três e meia eu acho da tarde, e velho, não sei como é que eu falo isso, como é que eu mostro pra vocês, esse aqui é o quarto da minha mãe, beleza? Vocês tem uma noção, é PVC, pode ver que eu tô até me tremendo, filmando, tá até me tremendo, porque eu ainda tô em choque ainda, ainda tô em choque ainda, em choque, em choque, em choque, em choque, em choque, eu vou mostrar pra vocês o meu quarto, eu vou mostrar pra vocês o meu quarto aqui, como é que tá, olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui é o meu quarto, olha o estado, velho, o teto desabou, totalmente mal feito, o cara colocou o gesso, e depois colocou o PVC, ó, tá vendo, ó, sem tirar o gesso, o gesso rachou por causa da chuva, talvez, cedeu, e tá aqui, ó, ali ficava a minha cama, não sei se dá pra ver ali o cantinho ali, que eu não sei nem com onde é que eu começo, aqui tava um bocado de coisa minha, mala de viagem, tava aqui, tem umas coisas aqui, tô tudo só ferrado aqui, ali, na cama, ali a cama, por meus tênis ali, todos os meus tênis, minha coleção de tênis toda tá ali, ó, a minha roupa que tá no guarda-roupa, não tem como também, sei lá, tirar, né, pegar, então eu tô meio que, acorda com essa, tá uma olhando, mano, minha grande sorte que deu pra salvar o notebook, ó, o notebook deu pra salvar os acessórios também do notebook, mas, o resto, o resto, minha galera, tá aqui, bicho, eu tô me tremendo, sinceridade, eu não sei nem por onde é que eu vou começar, entendeu, a limpar isso aqui, tem que ter um, tem que levar isso aqui lá pra rua, pra algum canto, pra algum, eu tô em choque, velho, não sei como, como lidar com essa situação, entendeu, foi uma coisa realmente muito incomum, muito incomum, uma vez, eu peguei um enchente já, enchente também é foda, mas tá aqui, bicho, eu tô me tremendo, não consigo nem filmar direito, porque eu tô me tremendo muito, porque eu não sei, por onde é que começa, a TV se salvou também, o ar-condicionado se salvou, né, acho que tem um risco ainda de cair, essa partezinha aqui, ou até sair de baixo, e, por outro lado, também foi um livramento, né, por outro lado, também foi um livramento, porque eu não dormi em casa, e justo no dia que eu não dormi em casa, poderia estar ali, e vocês podem ver, que são blocos, bem grossos, são blocos pesados, são bem pesados, são grossos, entendeu, se tivesse pegado no, quem, não sei, talvez, se eu tivesse uma hora, desse no hospital, né, mas, eu vou procurar, ir atrás do cara, que fez isso aqui, que foi uma responsabilidade, muito grande, vou tentar, entrar na justiça, né cara, porque isso aqui, poderia ter acontecido, poderia ter sido, terminado de uma forma, muito trágica, porra, meu boné preferido ali, cheio de poeira ali, uma porra, meu boné preferido ali, bicho, aqui minha mala aqui, caraca, bicho, tristeza, não dá para, para ter outro sentimento, não cara, é um sentimento mesmo, de derrota, tal velho, de tristeza, bicho, eu não estou nem, conseguindo, raciocinar direito, bicho, chuva, ficou úmido, negócio, não sei, e desabou, bicho, isso aqui é o meu quarto, isso aqui, isso aqui é o meu quarto, não tenho nem noção, de quando, que eu vou, ter o meu quarto, normalzinho, legalzinho, limpinho, do jeito que era, de volta, mano, saco de pancada, que ele fica aqui, ele atravessa a parede, então, ele é fixo, simplesmente, na parede, né, pode ver, que ele também, ficou, isso aqui, era como se fosse, numa pessoa, ainda tem esse pedaço, aqui, isso aqui, era como se fosse, numa pessoa, seriam feridas, numa pessoa, talvez, ó, o saco ficou, um pouco danificado, também, e é isso, eu vou tentar, salvar aqui, o máximo de coisas, que dá para salvar, eu sei que, vai ter algumas coisas, aí, que eu perdi mesmo, não tem como, né, é, e é isso, velho, vou arrumar um campo, para eu, para eu ficar também, passar uns dias, e que prejuízo, né, velho, porque, porra, eu já estava juntando dinheiro, para outros projetos, e aí, a gente volta, né, a destaca zero, né, porque isso aqui, eu não tenho nem noção, de como resolver, como suceder aqui, é muito, muito, muito lixo, muito lixo, muito entulho, aqui, tinha que ter um camburão, daqueles, é, que eles colocam, não sei como é o nome, daquele negócio, é, esqueci o nome, daquele negócio, é um bichãozão de ferro, para botar entulho, velho, como é o nome, bota aqui no comentário, que eu vou ler os comentários, tudinho aí, bicho, estou muito triste, cara, ainda bem, graças a Deus, novamente, agradecendo a Deus, que, ninguém se machucou, ninguém se feriu, e, e salvou o notebook, que é minha ferramenta de trabalho, cara, aqui tem vários roteiros, que vai rodar aí, tem filme, tem série, tem muita coisa aqui dentro, escrita aqui, que são informações valiosíssimas, que eu ia perder, e, pelo menos isso, eu não perdi, tá, então, estou tentando gravar agora, mais para o YouTube, certo, você que quer incentivar, cara, deixa esse like aí, tá, eu sei que não é uma situação, muito de like, né, de legalzinho, mas vocês vão me ajudar, até para eu pagar, esse preju aqui, tá, então, é isso galera, você que assistiu até aqui, deixa o seu like, você que não é inscrito, se inscreva, e vou estar mostrando aí, a minha vida para vocês aí, vamos estar trocando essas ideias aí, se Deus quiser, diariamente, tá, tamo junto galera, estou com a tristeza da porra aqui, mas, mas vai dar certo, vai cessar, né, tamo junto, valeu,